A CIDADE NO BRASIL 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 católica, ela não deixa as meninas saírem sozinhas, as roupas que as meninas vestem ela mesma que costura e as meninas não podem ver revistas de moda e etc, ela coloca as meninas em uma redoma de vidro assim, bem sinistra mesmo, e quando a Lux apronta uma das suas que é o evento X que eu não vou comentar, quando a Lux apronta o primeiro castigo dela é queimar todos os discos de rock que ela tem na fogueira da casa e com o tempo a gente vai descobrindo que o pai nada mais é do que um figurante dentro daquela casa, porque ele não tem voz quem manda ele dentro mesmo é a esposa dele e não tem jeito, não existe assim um acordo, uma conversa entre o pai e a mãe pra decidir o que vai acontecer, não é a mãe que decide e ponto final esse livro aqui ele é muito interessante, a forma como ele é narrada, ele contém metáforas assim, durante toda a narração dele e a mais presente de todas é você acompanhar a casa da família Lisbon deteriorando e ao mesmo tempo eles também caindo em suas vidas depois que as meninas são presas dentro de casa pela mãe a única pessoa que sai dentro daquela casa é o pai pra ir trabalhar só que o pai perde o emprego e passa a viver dentro daquela casa também sem sair e daí a casa começa a deteriorar mais rápido e você vai vendo a família caindo mais rápido também e eu achei isso muito sensacional no filme eu não achei que foi mostrado muito bem como essa relação, essa metáfora mas no livro você consegue imaginar e isso faz toda a diferença é um livro bem amarrado bem escrito então assim, o que eu digo pra vocês super sobre esse livro é preste atenção nos detalhes por menor que seja, por mais insignificante que o detalhe possa parecer não se deixe enganar porque com certeza ele vai ser muito importante no final no final você vai parar e vai falar opa, isso tá fazendo sentido pra mim aqui e agora principalmente com relação a morte de todas as irmãs mesmo elas não tendo cometido suicídio ao mesmo tempo a morte delas também é um mistério fica um mistério no ar ninguém sabe porque elas se mataram de verdade nem a gente, nem os meninos que estão narrando que obviamente, se eles não sabem a gente não sabe já que a gente tá vendo tudo do ponto de vista deles e o que eu achei bem legal também eu curti essa coisa de a gente não saber porque que elas morreram porque conforme você vai lendo a história e você vai acompanhando tudo que as meninas passam desde o momento que elas têm uma criação restrita até o momento em que elas passam do restrito pra nula assim, de ficar presa dentro de casa você vai acompanhando tudo e você vai, na sua mente você vai pensando em vários motivos pelos quais elas quiseram acabar com as próprias vidas sabe e eu achei muito interessante é um livro que eu super recomendo e eu não tinha como dar outra nota que não fosse cinco estrelas pra ele e por favor gente leia esse livro mas ignore o filme se você for assistir é isso aí gente isso foi o que eu achei do livro As Virgens Suicidas do Jeffrey Eudin eu espero que vocês tenham gostado da resenha não esquece de dar um like no vídeo pra ajudar na divulgação se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e seguir nas redes sociais pra acompanhar sempre que tiver novidade por aqui e lá no blog me diz nos comentários se você se interessou se você já leu o livro o que você achou um beijo e até o próximo vídeo é um mundo imaginário perdido dentro do limbo de uma casa e onde vidas se cruzam ele é narrado na forma de quatro diários que são os diários da Coralina da Bianca de Acomina e do Eros e todos eles tem uma coisa em comum eles querem chegar na superfície da realidade eles querem descobrir aonde terminou a realidade e começou a imaginação é um livro muito legal e ele traz ele deixa no ar aquela coisa assim até que ponto as suas memórias são verdadeiras sabe ele brinca com essa linha tênue entre a realidade